A Comunidade Intermunicipal de Alisíria do Tejo apresentou ontem o seu plano integrado inovador de combate ao insucesso escolar, com um financiamento de cerca de 4,3 milhões de euros do Fundo Social Europeu. Pedro Ribeiro, Presidente da CIMLT, afirmou que, forjindo de uma área de intervenção tradicional dos municípios, o projeto tem por grande objetivo assegurar que o ensino público tem todos os recursos para ser de qualidade e não excluir ninguém. Uma iniciativa, eu penso que única, nós na prática o que estamos é todos em conjunto a entrar em áreas que por norma estavam apenas dependentes da escola. É uma matéria complicada, mas ao mesmo tempo desafiante, uma vez que entendemos todos que a escola sozinha não consegue dar a resposta que a sociedade necessita, porque os motivos do insucesso escolar ou aquilo que deve promover o sucesso escolar são variados e muitas vezes não têm a ver só com a escola, ou na maioria dos casos não têm a ver só com a escola. E daí a necessidade de convocarmos toda a comunidade para uma resposta conjunta e integrada e com isso criarmos as condições para que os nossos alunos possam ter mais sucesso escolar. Obviamente que as áreas de intervenção são variadas, mas se todos nas suas áreas e de uma forma coordenada conseguirmos intervir, estou certo que teremos bons resultados. Este plano, que tem estado a ser articulado com os serviços de educação de 10 municípios e com os responsáveis dos 19 agrupamentos escolares envolvidos, vai apostar na educação positiva e na educação pela inovação, abrangendo o universo de cerca de 26 mil alunos do pré-escolar ao secundário. Legenda Adriana Zanotto